Pastor, é pecado assistir animes com símbolos demoníacos tipo Naruto? Olha, pecado não, mas é chato pra dedéu. Dragon Ball, Naruto, tem um outro aí, não sei o quê. Ô, desenho chato. Respeito quem assiste. Tem símbolo demoníaco no Naruto? Deve ter, cada coisa de maluco. É só não levar pra sua vida, né? Então, se você gosta, eu acho um desenho chato, entendeu? Um desenho totalmente de apagar sorvete na testa. Mas, quem gosta, você não tá pecando assistindo, não. Só entenda que aquilo lá é um lazer, aquilo lá é uma diversão, entendeu? Eu tenho certeza que tem muita coisa aqui, que nem, por exemplo, eu gosto de desafio Dose Dupla Brasil com o Coronel Leite. Essa daqui, ela quer morrer. Ela nunca assistiu comigo, entendeu? Aí eu faço de tudo pra escapar dos filmes chatos que ela assiste. Tem cada filme que... Pior coisa do mundo foi que filme que eu fui assistir com vocês, que eu me arrependi até umas horas, que eu devia ter ido assistir o Godzilla. Foi chato? Ah, do John Wick. Aquela pai assada lá. Nossa, eu queria morrer, cara. Eu queria morrer, gente. O filminho sem graça. Então, não é pecado, não, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.